Tá bom, galerinha, eu ainda consigo me mexer um pouquinho, mas vocês vão ver o que fizeram comigo aqui nesse vídeo Então, por favor, galerinha, deixa o like aí no vídeo agora, pra mim me recuperar e pra mim sair dessa Por favor, eu conto com cada um de vocês aí embaixo com o like, beleza? Eu até ia mandar um salve pra vocês hoje, galera, mas eu não consigo Vocês vão ver o que fizeram comigo, então, por favor, deixa o seu like aqui no vídeo agora Se você quer que eu continue vivo, porque vai ser muito importante, muito importante mesmo Então, meu, eu conto com cada um de vocês, pode ser? Então é isso aí, ai, fiquem com o vídeo, galerinha Ai, quanto tempo vai demorar ainda, Kurama? A gente já tá andando há muito tempo Não, quem tá andando sou eu Na verdade sou eu que tô andando, né, ô Saruto Porque você tá só aí dentro, paradinho Nós estamos chegando já, é ali já Aqui que é o lugar onde... Ai, você vai ver certinho Mas esse lugar aqui, digamos, que é o tempo das bijuzas, Saruto E por esse lugar, dá pra fazer várias viagens temporais Ai, como que eu vou te explicar isso? Até você já esteve aqui Eu já estive aqui? Como assim? Eu nunca vi esse lugar na minha vida Bom, você... Na verdade, você é do futuro, sabe? Ai, é meio estranho te falar isso Mas você já fez viagem temporal também, Saruto Na verdade, foi o meu eu, minha outra metade Que fazia viagem temporal pra tentar dominar o seu corpo E por isso você já fez viagem temporal pra cá Porque o seu chakra tá ligado com esse lugar, entendeu? Então, meu, se a gente quiser fazer qualquer viagem temporal A gente vai fazer aqui Mas eu não recomendo a gente fazer isso Porque a gente ferra com toda a linha do tempo E meu Deus Aquele buraco Aquele buraco Foi quando o Saruto Reverso ficou preso Ele que fez um buraco no templo das bijus Ai, meu Deus Quanto tempo que eu não venho nesse lugar Meu Deus, eu acho que não estão, né? Não, 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 não Se é o Gyuki E o Shukaku estiverem aqui Eu vou ficar muito feliz Mas acho que não Acho que eles não estão por aqui Olha isso, Saruto Essa jaula O Saruto Reverso já ficou preso nela Nossa Mas pelo que eu tô vendo aqui É uma jaula de muito chakra Como que ele saiu daí? Bom Dentro dela você não consegue usar chakra Mas eu não sei como ele saiu daí Ele teve alguma ajuda do lado de fora, entendeu? Só que esse lugar, Saruto Ele foi feito pelo Pelo Gyuka, essa jaula Então eu não sei como ele conseguiu superar o poder do Gyuki Porque o Gyuki, ele só perde pra mim na força Entendeu? Nossa Senhora Mas que lugar esquisito Vocês moraram aqui? Sim, sim, sim A minha outra metade e eu Quando a gente era um só A gente morava aqui A gente até se procurar certinho Deve ter um Rinnegan por ali Se o Gyuki não levou, né? Mas acho que ele levou Quase certeza Nossa Senhora Que lugar mais estranho E vocês nasceram aqui também? Sim, sim, sim A gente nasceu nesse lugar Desculpa, desculpa, Saruto É que eu tô meio mal ainda Naquela batalha Aquela batalha me cansou muito com o Saruto Não Não Não, 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 não Você viu, Saruto? Sim, eu vi 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 Maldito Como você ainda tá vivo Depois daquela batalha Olá Cura minha E Saruto Tudo bem Vocês sabem Que eu consigo fazer Viagens temporais, né? Então digamos Que o meu eu Do futuro Olha Eu tô até um pouquinho maior Ele veio parar aqui nesse lugar E ele sabia Que vocês iam vir aqui destruir ele Então eu meio que vim até aqui pra evitar Porque eu não posso perder as minhas viagens temporais, né? Ha, 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 ha Eu vou acabar com você Eu também Vamos lá, Kuyama Vamos, Saruto Toma, 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 toma Cadê ele? Cadê ele? Tem que tomar cuidado Ele é bem rápido Beleza Beleza, Saruto Deixa eu usar o seu susto aí Cadê ele? Cadê ele? Eu tô ouvindo ele em algum lugar Só não tô vendo ele aonde Aonde que esse cara Achei! Achei! Achei Vamos lá Ah Ele tá preso Ele tá preso Ele tá preso Vocês não vão me derrotar Não dessa vez Porque agora sou eu do futuro E vocês não têm nenhuma chance contra mim Ah Ah, é isso que vamos ver agora É, vamos ver agora É isso Ah Maldito Você não vai fazer nada com o Saruto Você tá ouvindo E a minha outra metade Será que estiver ouvindo Quero que você saiba que o nosso pai tem nojo de você Ele só tem orgulho da minha metade De você Ele deve ter nojo Ah Ah Shidori roxo Ah 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 Saruto Eu tô muito mal da última batalha ainda O meu chakra não se recompôs ainda O meu também não O meu também não E o dele se recompôs porque ele fez uma viagem temporal E agora o que a gente vai fazer? Só tem uma alternativa, Saruto E vou tentar ir com tudo pra cima dele Ah Mas se eu estiver quase morrendo Você assume a situação da coisa, tá bom? Tá bom, então Vai, curando Eu confio em você Tá bom, vamos lá Ah 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 Pronto Ah Ah Vamos continuar, Saruto Vamos continuar A gente consegue Eu tenho certeza disso Ah Ah Zinha de fogo Ah 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 Não, Tchaka Ele tá conseguindo usar muita coisa na gente, Saruto A gente não vai conseguir A gente não vai conseguir mesmo Ah Ele é muito forte E ele fez viagem temporal Eu acho melhor a gente ir embora daqui Ah Shidori roxo Ah 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 Tá sendo complicado Tá sendo complicado Tá sendo complicado Ah 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 Minha chaka Saruto Ah Oh Eu tretei Eu tretei, Saruto Eu juro Ah 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 Saruto Assuma Assuma Dis're Ah 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 O que aconteceu? Por que eu tô sentindo um vazio Tão grande em mim? O que é isso? Onde? Onde que eu tô? Que lugar que é esse? Que lugar é esse? Parece Parece aquela prisão que a gente chama No templo das bijus Não, 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 não Aquilo foi real, então Saruto 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 Então é isso, o vazio Não Não, não, não Não Você gostou que eu tirei o seu amiguinho daí? Ou na verdade tirei você do seu amiguinho? Ainda bem que vocês me mostraram que eu consigo sugar ainda Eu te agradei vocês com esse meu olho Foram vocês Que me prenderam nesse olho Mas eu consigo voltar sempre, 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 sempre Aceite, Kurama e Saruto Vocês nunca vão me derrotar Seu maldito O que? O que? Isso não é possível Tem um pouco do chakra do Saruto em mim Ainda consigo fazer o seu olho roxo Não adianta Aí é completamente contra chakra E agora que eu tirei A besta de causa do Saruto Você sabe o que vai acontecer dele? Sim, ele vai morrer Ai, me desculpe, Kurama Mas eu acho que o lado mal Venceu dessa vez E não tem pra onde você correr mais Não faça isso com o Saruto Ele ainda tá vivo porque ele é muito forte Mas meu Deus, ele vai acabar morrendo Ele vai acabar morrendo se eu não voltar pro corpo dele Você não deixa ele morrer Se você deixar ele morrer Saruto reverso Eu vou acabar com você Tá me ouvindo? Eu vou acabar com você Tudo o que você ama Não adianta Não adianta Eu preciso salvar o Saruto Eu preciso salvar o Saruto Minha metade Se você estiver me ouvindo Me ouça, por favor Eu sou só outra metade Por favor, não deixe ele fazer isso O Saruto tá quase morrendo Ah, que energia é essa? Que energia é essa? Que chakra é esse? É o chakra do Saruto É o chakra do Saruto saindo do corpo dele Sim, sim, sim Eu tô socando todo o chakra dele Todo, todo, todo Daqui a alguns momentos Eu vou me tornar o ser mais forte desse mundo Porque eu vou juntar o Saruto do bem Junto com o Saruto do mal Dentro do meu corpo Ah, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não, não, não Saruto! Saruto!